Olá, este é o canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, A Sabedoria que Cura Autor, Jean-Yves Leloup Nós conhecemos as diversas etimologias associadas aos verbos servir e cuidar, e isso basta, sem dúvida, para definir o terapeuta como aquele que serve, aquele que cuida, nobre serviço e nobre tarefa que demandam competências médicas ou psicológicas, um saber ser. No entanto, nos esquecemos de um elemento importante da própria etimologia da palavra terapeuta, Deus, a referência a Deus. Trata-se, então, de servir a Deus e de cuidar de Deus, etimologia inaudível para a maior parte dos nossos contemporâneos. É preciso revisar a etimologia, a história, a prática destes antigos terapeutas de Alexandria e apreciar sua antropologia, sua ética e a inspiração que eles podem ser para os terapeutas de hoje. Boa leitura Não esqueça de inscrever-se no canal, isso faz o YouTube divulgar mais o nosso conteúdo. Deixe seu like e ative o sininho. Abaixo, na descrição, você encontrará o link para compra nas melhores lojas. Até a próxima!